Bom dia gente, me fortalece a todos vocês. Hoje estou no terreiro, são 7h46 da manhã, né? Hoje é segunda-feira e hoje eu vou falar uma coisa pra vocês que é assim, as pessoas têm essa dúvida muito grande sobre depressão, pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com algum problema grave na cabeça, no ori, né? E aí vão no médico, não conseguem tratamento, precisam desse tipo de cuidado, mas às vezes o SUS ou algum outro sistema está com problema, não consegue fazer atendimento, então a pessoa toma os remédios controlados, mas não consegue ter nenhum tipo de melhora, né? Vou falar uma coisa que você pode fazer na sua própria casa, mas é uma coisa que você tem que fazer com muita fé, porque a fé é 50, vamos dizer assim, 70% do trabalho, a fé, né? A fé, a confiança, a perseverança de fazer e ter aquela disciplina de não errar, né? São 10 sexta-feiras, 10 sexta-feiras, né? Esse trabalho, o que você vai fazer? Você vai pegar uma vela de 7 dias brancas, né? Por que 7 dias? Para sempre estar aceso o orixá, sempre ele vai estar aceso. Vela de 7 dias branca, você vai pegar uma tigela virgem, não pode ser tigela branca já usada, isso é uma tigela virgem, vai pegar milho branco, que a gente chama de canjica aqui no Rio de Janeiro, mas em outros lugares, né? É tudo conhecido como milho branco. Você vai pegar aí algodão também, tá? E tem algumas pessoas que usam mel, mas eu não recomendo o uso do mel, tá? Pega o azeite doce também, bota na lista aí, tá? Deixa anotadinho o azeite doce. O que você vai fazer? Na quinta-feira, você já vai botar o milho branco de molho na água. Água normal, de boa. E no outro dia, quando for cedo, de manhã, né? Ou antes das 18 horas, antes das 6 horas da tarde, você vai pegar e vai botar para cozinhar, né? Antes das 6 horas da tarde, você vai pegar, tomar seu banho, que é a água da canjica. O banho que você vai tomar é o banho da própria água do milho branco. Vai tomar banho da cabeça para baixo, né? Vai vestir sua roupa branquinha, tem que ser uma roupa toda branca, né? E você vai pegar e vai botar o milho branco já cozinhado na tigela, tigela lavada, obviamente. Vai botar o algodão cobrindo toda a tigela, né? Toda aquela boca, sem deixar o milho branco exposto, né? Vai pegar o azeite doce e vai molhar ali em cima do algodão, tá? Vai acender a vela de 7 horas ao lado, né? E vai pedir a Oxalá que possa atuar na sua mente, no seu ori, na sua cabeça, né? Independente da forma que você fala, para que ele possa estabilizar a sua mente novamente, reorganizar seus pensamentos, né? Que o seu pensamento, seu cérebro tenha força para que você possa pensar sem a utilização dos remédios, né? Que você não seja dependente de remédios, que você possa se curar desse problema, seja depressão, seja melancolia, que hoje em dia nem se fala mais sobre melancolia, mas a melancolia, né? A tristeza, a amargura, o rancor guardado também, a raiva guardada, que possa tudo isso, toda essa maldição, literalmente chamada maldição, possa sair da sua vida, né? Você vai fazer durante 10 sextas-feiras, gente. Você vai perceber que da terceira em diante, você já vai ficar muito bem, né? Acredito que da segunda para a terceira ou em diante, você já vai ficar muito bem. E aí que está o teste de resistência, por quê? Porque você vai ter que ter disciplina para você sempre estar fazendo esse agrado, né? Porque você ficou boa ou bom, que você vai parar de fazer esse agrado. E agora eu vou contar o porquê que eu recomendo esse tipo de trabalho para as pessoas que têm esse problema. Há muitos anos atrás, há quase 10 anos atrás, eu atendia muito com preto velho, né? E a primeira vez que o meu preto velho receitou esse tipo de trabalho para alguém, eu nunca tinha feito, ele receitou esse tipo de trabalho para alguém, foi para uma ex-filha de santo da casa, né? Que ela sofreu um acidente muito grave, né? O carro bateu nela e ela voou e perdeu os dentes também, aí ficou louca, né? Ela perdeu a sanidade, ficou muito louca, né? Aí foi pega, disseram que pegaram ela, né? Para levar na clínica, para tratar. E aí uma pessoa indicou que ela fosse levada até a minha casa, meu terreiro, né? Meu quartinho, que eu atendia num quartinho. Essa pessoa que indicou ela é do terreiro até hoje, né? Minha filha de santo até hoje, muitos anos comigo, né? Indicou ela. Quando ela chegou lá, o preto velho falou para ela assim, ó, essa doença que você está vai ser curada em nome de Oxalá, mas você vai trazer para mim tal coisa, tal, 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 e vamos fazer o trabalho. Ela trouxe na sexta-feira, fez o trabalho, e ela ficou boa. Ela só fez apenas uma vez. Eu acredito que a força dela, a fé dela foi tão grande, que ela fez e ficou boa. Ela passou alguns anos comigo, né? Se desenvolveu, voltou a trabalhar, desenvolveu na Umbanda, fez coroação. Ela é... eu lembrei desse caso, porque a Terezinha fez o relato. E ela é a irmã de coroação da Terezinha, né? Elas deitaram juntas, né? Então ela fez coroação, ficou muito bem, desenvolveu muito bem, voltou à sua vida estável, né? E ela mesmo, quando falava, ela falava, eu voltei a si apenas com a canjica e uma vela de sete dias. Então você observa que a força dos orixás, a fé, né, que você tem naquilo, é extremamente importante, às vezes mais importante do que o material. Por quê? Muitos procuram zelador, zeladora, né, por conta do trabalho, mas não tem fé. Acredito que o zelador, o zelador é um mago, é um bruxo poderosíssimo, igual lá no filme do Harry Potter, que vai pegar e vai fazer um passo de máscara e vai transformar a sua vida. Só que você que é realmente a pessoa que tem fé naquilo, realmente a pessoa que quer que aquilo aconteça, você não tem fé. Você já foi abalado por muitos zeladores, você já foi, vamos dizer assim, já levou o golpe de outras pessoas, igual os que me procuram. E a pessoa que me procura, falando assim, já gastei muito dinheiro com o zelador, eu sou o primeiro a falar, não vou pegar seu trabalho. Ah, por quê, pai Rafael? Não vou pegar porque você já perdeu sua fé com outros zeladores e quando você fizer trabalho comigo vai ser uma perda de dinheiro. Não vai dar certo, entendeu? Então voltando ao assunto de ori, cabeça, estabilidade, né, você tem que ter fé, tem que ter fé, tem que ter disciplina, principalmente, pra que você vença. E eu quero, futuramente, ler os relatos de vocês aí sobre esse trabalho que eu sei que é uma grande parcela de pessoas que me seguem no YouTube que tem esse problema. São pessoas que comentam nos vídeos, eu até peço que vocês comentem aí, né, sobre ter curado depressão assistindo meus vídeos, sobre ter curado melancolia, sobre ter curado raiva, sobre ter curado ódio guardado de zeladores e zeladoras, irmão de santos também, né, sobre ter resgatado a fé, sobre ter resgatado a confiança nos orixás assistindo meus vídeos. Então eu gostaria que vocês dessem esses relatos de vocês aí que vocês sempre dão nos meus vídeos pra que outras pessoas possam assistir, né, e que essas pessoas sejam ajudadas. Que através de relatos de outras pessoas, as pessoas têm mais confiança, né. O ser humano, ele tende a confiar no que o bando vai. Se o bando vai atrás daquela ali, eles não querem saber quem é. Eles vão lá e confiam. O ser humano, ele é muito assim. Então eu peço primeiramente ao xalá, né, e depois a todos os orixás que você que tá me assistindo aí, que sofre desse problema, possa ser curado. Tá bom? Eu fico de Saravá, tudo de bom pra vocês. Fiquem na paz e até o próximo vídeo. Tchau!